Nosso único vício é fazer as Uma parceria de grande estilo É um escuro ou não é? É um escuro ou não é? Equipe Aleatórios Clube Eu pego outra boca Não vai ser nada e ela joga Joga, joga na minha casa Eu pego outra boca E ela joga, joga Equipe, equipe Mandelab DJ Nathanael BPS De Farroupilha Rio Grande do Sul Exclusividade tem nome Sua inveja é o meu colete Azar é verão Pegue seu kit e dale Talento do poder E sucesso conquistado pela humildade Analia A e for hulladura Estas Todo mundo te conhece É a boqueteira famosa Até 17 É a boqueteira famosa Tu is Tas Todo mundo te conhece É a boqueteira famosa Até 17 É a boqueteira famosa Até 17 É a boqueteira famosa A partir de agora, o sossego acabou DJ Pablo RGS Arrasta essa placa, cachorra safadinha A partir de agora, o sossego acabou DJ Pablo RGS Vamos lá Música 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 Música